Fala galera, beleza? Me fala o Daniel e galera Hoje eu vou jogar Balsbiscus Education Edition Novamente Eu falei um nome completo Se eu só falar Balsbiscus Mas é ai galera Agora to com o novo gravador de Shell Que é o Action Ele ta craqueado cara Mas cara Ele também é um gravador muito top Eu já testei ele E é muito top Se vocês ouviram o barulho mais ou menos esse aqui Dá para ouvir né Espera Deixa eu mais perto do microfone aqui Se você ouviu cara Porque eu to comendo Um batom Mas é batom de chocolate Bora lá Story mod Olha lá Olha lá E Aqui Pérez Pérez Pronto Lala Ah, não Pérez 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 pera, porra, ele, boa, pera, ele por ali eu acho, ou aqui, sei lá mano, vai ele embora, fica mais forte, é um baldão, baldão, baldão tá vindo, ah não, mano, tá um burro dele, mano, eu preciso nem passar, vai direto, ajuda nois aí, valeu, valeu, não, 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 vai ser um play time, cara, pera, por que tem a vassoura ali, cara, não tem não, mas o que galera, vai lá, apesar que nem posso entrar em cima tô ferrada, apesar que mano, tem uma coisa muito boa que fica aí mas ok mano, acho que tem gente que eu tô ali mano, como que ela passou aí? acho que vou levantar como por aqui vai, morreu ah não para para o puto vai lá vai lá vai lá ah esse doixo já eu tenho só espera que eu vou Save essa merda que eu sei no vídeo durable Ai, do que? Eu sou o meu guardo. Meu nome, meu moçangado. Que nome das drogas? Espera. Amortei. Mas sim, galera. Vai lá, cadê o baldão? Espera. Oh, cadê o baldão? Bando de otário. Tá vendo? Por que eu tô voltando aqui? Não, peraí. Espera. Ah, tá bom assim, peraí. Cara, mano, mano, eu tô muito do lugar. Espera. Não, mano. Deixa eu comprar uma coisinha aqui. Ok, dependendo, mano, eu não vou empurrar no jeito que eu tô. Aqui. E também, mano. Não. A gente vai perder atenção nisso. A gente tá vendo o jeito que eu tô chegando. Espera, olha. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai lá. Pera, vai lá. Que desgraçado. É engraçado Vai lá Ah mano Vai sair galera Calera Mas é isso ai galera Então deixa o meu vídeo pra te mostrar, falou e fui